O Outubro Rosa, mês destinado à campanha da prevenção ao câncer de mama, foi tema da sessão plenária desta quarta-feira. A campanha tem o papel de conscientizar as mulheres da importância do diagnóstico precoce a fim de prevenir o câncer de mama. Diversas ações são promovidas anualmente no mês de outubro para incentivar as mulheres a realizar frequentemente o autoexame e a mamografia. O Inca, Instituto Nacional de Câncer, vinculado ao Ministério da Saúde, registrou em 2020 cerca de 2 milhões de novos casos, aproximadamente 24,5% de todos os casos de câncer em mulheres. A estimativa este ano é de 66 mil novos casos de câncer de mama. Em participações remotas e na tribuna, os vereadores falaram da necessidade da campanha de saúde à mulher. Conscientizar todas as mulheres sobre a importância do exame de mama. Pedir a que elas realmente olhem com cuidado as suas mamas para que não sejam vítimas de um câncer que precocemente possa ser detectado qualquer perigo para com as suas vidas. Mês de outubro, mês rosa, mulheres, cuidem de sua saúde. Vocês são muito importantes para relegar a saúde a um segundo plano. Saúde é fundamental, principalmente quando os exames são feitos de maneira precoce, quanto ao exame de mama. As mulheres devem realmente se cuidar. Mulher tem que ter todo o cuidado do mundo, muito cuidado. Isso é bem cuidado e tem que tomar cuidado e se cuidar. Isso é que é o importante. Também eu defendo outubro, rosa, para que as mulheres possam se cuidar e possam com isso fazer os exames de câncer de mama, que é um dos cânceres que mais acontecem com as mulheres. Portanto, mulheres, é o momento de fato de todas fazerem esse exame para que a gente possa detectar precocemente e com isso evitar maiores consequências. Uma retificação, esse tema outubro, rosa, foi discutido na sessão plenária desta quinta-feira, ontem, dia 6 de outubro.